Pra que ciúme, eu tô com você Vem pra beijar, vem nunca te esquecer Conta de mim, meu amor, do mesmo jeito que eu de você Aconteceu de repente, eu fui ficando carente Sem saber o que fazer Estou cansado de viver essa certeza Decidi me aramezar, ou me assume ou vai embora Não vai dar certo o nosso amor pela verdade Ou me ama de verdade, ou acaba tudo agora Quando o amor é de dentro da glória A gente tem que subir, a gente anda sem hora E não tá nem aí A ela vou me entregar Vocês Não vai mais fazer nada Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Posso olhar pra você, não fica bem Eu dou o amor e maldade do coração Eu sou de medo, só me faz sofrer também Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você A minha vida Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Já matou meu sentimento Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que um amor pra ser verdade Tem que machucar por dentro Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora a felicidade